Lateral marcado para Juventus. Barzali. Quadrado. O juiz para o jogo é falta. Barzali. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. A defesa antecipou a bola enfiada. Quadrado. Lateral marcado para Juventus. Esse faz o que quer com a bola. Morata. Iniesta. São mais nove minutos de tempo regulamentar. O cara não se aguenta mais em pé. É melhor sair. Deixou o marcador falando sozinho. Falta marcada. E é perigosa. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar falta, né? O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Gol! Ele olhou o posicionamento do goleiro e colocou a bola onde quis. Cobrança de falta brilhante. Teve gol do Barcelona e eu quero ver o replay. Um gol de falta com o carimbo Messi de qualidade. Que coisa linda. O goleirão gritou sem falta, sem falta. A defesa não obedeceu. Caixa na cobrança. O gol do Barcelona e na minuto 85, número 10, Chiellini. Barzali. Bonucci. Chiellini. Marchisio. Quadrado. Saíu a conclusão? Pegou o goleiro sensacional. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Pintou cartão amarelo para ele. Rakitic. Este é o apito final. Fim de jogo. E está aí, Caio. Para que jogar 10 vezes se dá para ser campeão antes disso? O troféu veio por antecipação, Tiagão. Que temporada brilhante. A grande jornada chegou ao fim e o time agora vai curtir o troféu tão merecido. Que momento emocionante. Vai ficar gravado na memória e na história para sempre. O gol. O gol. O milagre do gol. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Que perigo. Gol. Isso é tão... Olha que boa chance. De bala. De bala. Não, não é o replay. É o terceiro. Gol. 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 Tchau, tchau.